Olá, boa tarde, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao Vozes da Cidade aqui na TV Evangelizar. Que bom te encontrar. Esse é o nosso encontro diário aqui na tela da TV Evangelizar. Obrigado pelo seu carinho, obrigado por estar aqui sempre na nossa casa. Nós estamos com uma programação especial nesta semana, Vozes da Cidade, especial Eleições 2024. Ao longo de toda essa semana, você está podendo ouvir as boas notícias de cada plano de governo. Todos os candidatos estão passando por aqui, pelo estúdio da TV Evangelizar, para falar das boas notícias do seu plano de governo. Hoje tem mais um candidato, daqui a pouquinho eu apresento para você. Você de Maringá, das mais de 40 cidades, em canal aberto junto comigo e também através do nosso YouTube TV Evangelizar Oficial. Mais de 2 milhões e 400 mil inscritos estão aqui junto com a gente no nosso YouTube. Eu vou trazer uma matéria e daqui a pouquinho eu apresento o candidato que terá dois blocos de sete minutos para falar das suas boas notícias. Assista comigo. No santuário, esta última semana de setembro começou com um movimento diferente. É semana da festa de Jesus das Santas Chagas, marcada pela chegada de ainda mais peregrinos, encantados pelos detalhes do santuário, com os corações repletos de gratidão por tantas graças recebidas. Encontramos com devotos de caravanas vindas de todos os lugares. Elson, que é motorista aposentado, chegou de Uberlândia pela terceira vez para agradecer por tantas graças recebidas. Eu sou dependente desde os 12 anos de drogas e eu entreguei tudo na mão de Nossa Senhora e Jesus das Santas Chagas. E graças a eles eu não precisei tomar mais remédio e estou livre. Para mim foi um milagre essa libertação dele e isso tudo graças a Jesus das Santas Chagas e a Nossa Senhora. Encontramos mineiros queridos da cidade de Mateus Leme, do ladinho da cidade de Igarapé, terra onde foi paroco o padre Francisco, apresentador do Bom Dia Evangelizar. Ao saber que foi lembrado com tanto carinho, o padre Francisco fez questão de responder. Um abraço para o povo de Mateus Leme, para o povo de Igarapé, para o povo de Minas Gerais, do Brasil inteiro que vem. E é uma semana muito bonita, porque o povo vem, traz para a gente esse amor que tem a Santa Chagas, vem pagar suas promessas, cumprir suas promessas, mas vem sobretudo receber muitas graças, muitas outras graças e bênçãos. Agora em 2024, a exemplo do que aconteceu no ano passado, a expectativa é de que entre 50 e 60 mil pessoas passem pelo centro de Curitiba, pelo santuário, durante os sete dias da festa de Jesus das Santas Chagas. Nesta nona edição, teve lembrancinha especial aos primeiros peregrinos que chegaram, uma lembrancinha que marcou também a chegada da nova estação. 400 mudas de suculentas, 300 mudas de flor e velas das Santas Chagas foram entregues aos primeiros peregrinos. A Rita de Cássia, vinda de Aracaju e pela primeira vez em Curitiba, era só sorrisos diante de tanto carinho. Chegando aqui, tinha uma flor, né? E você ganha uma vela. Achei isso, assim, um mimo muito, muito lindo, né? As caravanas apenas começaram a chegar. São milhares de devotos que querem estar por perto nesses dias especiais e que aqui no santuário, em Curitiba, serão recebidos com muito carinho, orações, palavras de amor e muita fé. Programa Vozes da Cidade, de volta aqui na TV Evangelizar. Obrigado pelo seu carinho, pela sua amizade, por estar aqui junto com a gente. Hoje nós estamos recebendo mais um candidato, a partir de agora, sete minutos. Evandro Buqueira de Freitas Oliveira. Evandro Oliveira, da coligação Compromisso com Maringá. Evandro, seja bem-vindo à TV Evangelizar. Boa tarde. Boa tarde, Rafael. É um prazer estar aqui com você e os telespectadores da TV Evangelizar. E nós queremos saber as boas notícias do seu plano de governo, começando com o meio ambiente. Qual é a sua boa notícia? Olha, nós temos um trabalho no meio ambiente que vai ser revitalizar todos esses fundos de vale. Nós temos ali os alambrados que nós temos que melhorar. E a intenção nossa é fazer com que as calçadas ali virem pista para a população poder fazer a sua caminhada. Com isso, nós alcançamos todos os bairros que poderão ter aí também as suas pistas de caminhadas. Mas nós temos esses fundos de vale que precisam de uma atenção. Nós temos ali o Bosque 2, que a gente vai rever, que tem ali uma erosão muito grande. E uma coisa que me preocupa é que a gente tem que ter o diálogo novamente em relação ao horto florestal. Nós temos lá uma intenção de trabalhar, conversar, ter um diálogo com a Companhia de Melhoramentos para revitalizar e dar vida ao horto novamente. Olhando agora para o tema educação, Evandro, qual é a sua boa notícia? Olha, é um carinho com as nossas crianças e com a mãe maringaense que trabalha no período noturno. É a creche corujinha, que vai atender as mães que trabalham durante a noite, a partir das 6 horas e até as 7 horas do dia seguinte. Então nós temos aí, temos exemplos de creches corujinhas já em alguns lugares, mas aqui no Paraná, aqui em Maringá, na nossa região, é uma inovação. E também a colônia de férias, nós vamos fazer aí as colônias de férias durante o mês das férias, para que as mães possam ter ali, aumentar o número de colônia de férias, para que as mães possam deixar suas crianças ali. É uma resposta da população. Mais uma coisa, nós vamos estender até as 7 horas da noite, por causa da mobilidade, dos problemas de mobilidade, muitas mães têm dificuldade para ir buscar no horário previsto ali das 6 horas. Nós vamos fazer esse trabalho para poder facilitar a vida das mães e das nossas crianças. Para a cidade de Maringá, olhando o seu plano de governo, para a saúde pública. E a boa notícia? A boa notícia são as UBS Corujinhas, principalmente no distrito de Floriano e Iguatemi. O nosso sonho é que no futuro a gente possa levar a Iguatemi, que tem hoje mais de 11 mil. Sou muito cobrado lá pelo padre Adacílio, para dar uma vida ao município em relação à saúde, uma UPA. Ele sempre fala. Então, a gente tem a intenção de fortalecer agora, imediatamente, com a UBS Corujinha, Iguatemi e Floriano. E nós temos as UPAs, Leste e Oeste. Inclusive, os demais candidatos estão confiando. Fico feliz que a gente tem trazido boas ideias. E isso é uma forma de a gente também fortalecer aí o próximo gestão aí, porque nós temos lá a UPA da Leste e Oeste. A Leste já estamos vendo o terreno ali, que vai ser na região do Neibraga, Olímpico. Thaís vai atender ali mais ou menos uns 30 bairros. E lá, a Leste, Requião e Guaia-Pó, Paulista, aquela região ali também vai atender um número elevado de bairros. Nós estamos com Vozes da Cidade, eleições 2024. Temos ainda três minutos e meio. Candidato, mobilidade urbana, transporte público. Qual é a boa notícia para essa área? Transporte público de Maringá, nós precisamos também dar uma resposta à população, principalmente aqueles que trabalham à noite. Nós vamos pôr os ônibus, alguns em horários específicos para atender os trabalhadores que precisam. Muitos trabalham à noite e ficam sem como voltar para casa. Nós vamos conversar com a companhia, com a TCC, vamos negociar para abrir isso daí. Agora, em relação ao trânsito, nós temos muitas coisas novas que a gente vai fazer. A abertura de novas avenidas, principalmente da região norte para sul, que é onde nós temos um trânsito maior de manhã vindo e, no final da tarde, voltando. Nós vamos trazer, acabar a João Pereira aqui, que vem até o Catuaí. Arlindo Planas, nós vamos fazer uma mão só, só descendo. Ali, já depois, logo depois, nós temos a 19. Temos mais embaixo ali também a Quintino Bocaiu, que nós vamos abrir, cortando, que ela vem até Horácio Ricanello. Depois, nós temos a Paraná, que já, essas duas que já estão prontas, vai diminuir o trânsito. Temos a Duque. Depois da Duque, nós temos lá a Morangueira, São Paulo ali. E depois nós vamos fazer a Ivaristo Veiga, vamos abrir também, que vai facilitar e ali vai diminuir o tráfego, principalmente da Pedrotáxis e daquela região. Então, isso já vai facilitar muito para quem transita, que está aí trabalhando na região sul e precisa ir para o norte. e quem vem de manhã, da norte para sul. E a boa notícia? Não podemos esquecer do contorno também, Rafael. Pode falar. Nós temos que fazer a urbanização do contorno, que ali nós temos, nos últimos cinco anos, foi um maior número de acidentes, inclusive com morte, é fazer ali a urbanização da região, do contorno, no contorno inteiro. Nós vamos pegar por partes, vamos fazendo devagarzinho, com canteiro no meio, para que as pessoas não atravessem de um lado para o outro, que ali causa muitos acidentes. Quando tem um acidente ali, para o trânsito. Então, isso a gente vai mexer também. Temos um minuto e 21, dá tempo de mais uma boa notícia, para a área do desenvolvimento econômico e geração de emprego, candidato. A nossa intenção é fazer políticas para trazer empresas de fora, para fortalecer a nossa economia e segurar as nossas empresas. Muitas empresas nos últimos anos saíram de Maringá para as cidades vizinhas. Com isso, nós vamos aumentar o quê? Fomentar a economia da cidade, trazendo mais investimentos e gerando impostos para poder fazer os investimentos necessários no município. Esse é o número um para a arrecadação. Não é com multas e nem aumentando o valor das nossas cobranças de PTU e outras do físico. Dá tempo de mais uma, 30 segundos. Urbanização tem boa notícia? Urbanização, nós vamos fazer um trabalho em relação principalmente a casas habitacionais. Nós temos aí uma demanda muito grande. Nós temos mais de 10 mil pessoas que solicitam, têm cadastros já esperando a sua casa habitacional. Eles têm aí principalmente a mãe. A mãe que tem um filho autista, normalmente precisa ter a sua casa para poder ali cuidar do seu filho. Então, é um projeto importante para Maringá a gente trazer as casas habitacionais. Esse primeiro bloco termina agora, sete minutos, recebendo o Evandro Oliveira, da coligação Compromisso com Maringá, participando do Vozes da Cidade. Intervalo rápido, a gente volta na sequência com mais um bloco, com mais sete minutos, aqui na TV Evangelizar. Eu espero por você. Vozes da Cidade de volta aqui na tela da TV Evangelizar. Especial Eleições 2024, nosso segundo bloco. Sete minutos valendo a partir de agora. Candidato, a sua boa notícia na área da segurança pública? A nossa ideia é trazer os módulos, os módulos móveis e os fixos. A intenção é, principalmente na Raposo Tavares e ali já no estádio Willi Davis, colocar dois, um na Raposo e um no Willi Davis ali. E levar para os bairros, fazer os móveis. Hoje você tem o módulo móvel, são aqueles ônibus que vão com a estruturazinha para os bairros, você pode levar principalmente para eventos, onde tiver uma aglomeração de pessoas. É importante a gente levar também para os bairros, porque a demanda nos bairros é muito grande. Agora, nós vamos também montar, lembra lá da guarda de trânsito? A guarda de trânsito, nós vamos trazer a guarda de trânsito, que vai atuar principalmente nas entradas do horário das escolas, em toda a cidade. E vão fazer também, promover o auxílio. Quando nós tivermos ali um fluxo muito grande, o operador de trânsito, para ver onde está maior o trânsito, segura o outro e faz com que o trânsito ande. Que é muito importante hoje, porque a cidade não para de crescer. Então, eu vejo que nós temos que fazer isso daí e aumentar o efetivo da guarda, com equipamentos, com estrutura e cobrar do governador aí uma resposta em aumentar o efetivo da Polícia Civil e da Polícia Militar. Evandro Oliveira, da coligação Compromisso com Maringá, nosso entrevistado de hoje, na área da tecnologia e inovação. A sua boa notícia, candidato? Nós temos aí, até, soubemos que agora o Tecpar recebeu aí, acabou de fazer a licitação da empresa que vai montar aqui o parque tecnológico da Tecpar. Isso daí é muito importante, a gente tem que fortalecer, inclusive, o parque tecnológico, nós temos que lançar a segunda fase do parque tecnológico que já foi implantado na área de tecnologia, fortalecer, fazer ali também algumas inovações, principalmente, dando oportunidade para os jovens, você fazer ali estruturas de co-work para os jovens poderem ali implantar ali as suas ideias e os seus negócios. Agora, trazer empresas de tecnologia para Maringá se faz uma necessidade importante, trazer grandes empresas para cá com ideias e investir mais nessa área aí, principalmente com treinamento e qualificação. E na área da cultura, candidato? Qual a sua boa notícia? Nós temos que valorizar os nossos jovens aqui, nós temos várias bandas, vários artistas, fortalecer o nosso teatro, investir mais, trazer de fora pessoas, principalmente da nossa região, para participar de shows e peças aqui na nossa cidade. Nós temos que investir mais na cultura de cidade, fazendo até investimento para que essas pequenas, vamos dizer, pequenos grupos possam aí fazer as suas atividades e usando os nossos teatros da melhor forma possível. Nós temos a intenção de investir, fazer até um fundo para investimento nessa área. E na área do esporte, tem boa notícia? Esporte, eu vejo, nós temos aí agora como fazer investimentos em eventos na área do esporte. Então, ano passado, nós tivemos aqui um campeonato mundial de futebol de salão. Eu vejo isso como alternativa para você fazer o turismo com eventos. E esse turismo de eventos esportivos é trazer as famílias em campeonatos de futebol, de tênis, vôlei de praia e fazer um investimento nos nossos jovens, principalmente. E boa notícia para os idosos, políticas para idosos, candidato? A intenção é aumentar o número de creches para idosos, fazer com que essas creches tenham mais atividades para que as pessoas possam ali levar seus entes queridos durante a manhã e no final da tarde buscar. É ampliação e fazer a PAE, um pronto atendimento ao idoso nas nossas UPAs, para que os idosos tenham aí um diferencial. A intenção é montar uma estrutura que dê mais suporte aos idosos. Causas sociais e igualdade. Boa notícia nessa área também? Nós vamos investir nas nossas instituições sociais, principalmente através da SASC. Nós temos várias instituições, nós temos aí as que cuidam daqueles que têm os seus problemas na área de alcoolismo, alguns na área de vícios em drogas, problemas psicológicos também. A gente vai investir mais nas nossas entidades, dar suporte, inclusive fazer aí uma união de forças para a gente resolver, diminuir o nosso problema com os moradores de rua. Evandro Oliveira, da coligação Compromisso com Maringá, faltou 1 minuto e 38 segundos. Queria que o senhor aproveitasse esse tempo para dizer o porquê que o Maringaense deve votar no senhor, que o senhor conversasse agora, utilizasse esses minutos finais para conversar com o nosso povo de casa. Eu quero agradecer a TV Evangelizar, primeiro, pela ideia de fazer um debate aqui no dia 30. Eu vejo que é importante nós discutirmos entre os candidatos os problemas da cidade, os nossos projetos, mas também para que todos eles digam o porquê querem ser candidatos, e muitos deles já foram, e tem muitas coisas para explicar para a gente. E aqueles que também estão aí no comando da cidade, por que não fizeram aquilo que eles estão se propondo a fazer agora? A gente vem aí com uma ficha limpa, cara nova, que é realmente trabalhar pela cidade e mostrar para que veio, com ideias novas, e realmente cuidar dos interesses da população, e não com objetivos políticos ou carreira política. É realmente fazer o bem e cuidar da nossa cidade da melhor forma possível. Eu vejo que está na hora da mudança, a gente precisa, é como o café requentado, né? Político que já passou, que está aí, político antigo, é ruim. Então a gente tem que fazer um café novo, e café novo é mudança. A gente dá oportunidade não só para o prefeito, mas também para os nossos candidatos a vereador. Por isso que eu peço o seu voto e a chance de estar com vocês governando Maringá. Obrigado, candidato, pela participação. Evandro Oliveira, compromisso com Maringá, da coligação, participando com a gente aqui no Vozes da Cidade, eleições 2024. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua amizade. Um excelente final de dia e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.